Música Alô você, estamos chegando a partir de agora o programa Bandas e Fatos Trazendo pra você muita música, muitas bandas passam por aqui 18 anos trazendo o desfile das bandas do Sul, obrigado pela sua companhia A partir de agora, todas as quartas-feiras, pelas páginas que transmitem o nosso programa Todas as quintas, pelo Portal de Beltrão E nos domingos, você nos acompanha pela TV Santa Maria Pela Rede Unique TV e também a partir de agora pela TV Brusque Junto com a gente, a Tiger System, Agência de Comunicação Visual Prudente Produtor e também Massas da Nona A gente começa com o Grupo Safira, na sequência tem Banda Os Manuais Alô André Renner, bora cantar com o Grupo Safira Vamos nessa Safira, essa é sucesso É como um raio de luz Ai amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele Tens o sabor do mel Tens o sabor do sal Mas tem o sabor do pé Se não está Quando deite em teus braços Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejo e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor É como areia do mar Ai amor, dia claro, sombra e sol Da minha vida, ai amor Frágil como um cristal Forte como um trovão Fere como um punhal Se não está Quando deite em teus braços Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor, ai amor Ai amor, ai amor O meu te amo O meu te amo da sua boca Ai amor, ai amor, ai amor Ai amor, ai amor, ai amor É assim mesmo, Diego É assim que o sofrimento sempre fica O amor de outras pessoas que passaram na sua vida Que deixaram feridas É assim que o sofrimento sempre fica E só te avisaram E só te avisaram chorar Por isso hoje é complicado se entregar Me chama de amor Me chama de amor Deixa eu cuidar de você Daqui pra frente Sorrindo, eu quero te ver Sorrindo, eu quero te ver Me chama de amor Deixa eu cuidar de você Daqui pra frente Sorrindo, eu quero te ver Sorrindo, eu quero te ver Me chama de amor Me chama de amor Sorrindo, eu quero te ver Então aí você acompanha o Grupo Safira E também Banda Os Manuais Esse é o programa Bandos e Fatos Trazendo o melhor da música de banda Você acompanha todas as quartas-feiras Pelas páginas que transmitem o nosso programa Você pode seguir nossas redes sociais Facebook, Youtube, Instagram Lá você fica por dentro de todos os eventos Que acontecem na nossa região E também as páginas que estão transmitindo O nosso programa Vamos seguindo com mais música pra você Vamos trazendo agora a Banda Destaque Nacional Na sequência tem musical JM Eu fui compulsivo Não medi minhas palavras Joguei tudo na sua cara Teve lágrimas Mas não teve grito Essa angústia controlada Esse excesso de cama Mostra que o amor não tava bem Já que costume não prende ninguém a ninguém Melhor a gente terminar Pra não machucar Pra ninguém errar Tentando matar a sede em outra água É melhor deixar saudade do que mágoa Pra não machucar Pra ninguém errar Tentando matar a sede em outra água É melhor deixar saudade do que mágoa Essa angústia controlada Esse excesso de cama Mostra que o amor não tava bem Já que costume não prende ninguém a ninguém Melhor a gente terminar Pra não machucar Pra ninguém errar Tentando matar a sede em outra água É melhor deixar saudade do que mágoa Pra não machucar Pra ninguém errar Tentando matar a sede em outra água É melhor deixar saudade do que mágoa Pra ninguém errar Pra ninguém errar Tentando matar a sede em outra água Tentando matar a sede em outra água É melhor deixar saudade do que mágoa Do que mágoa Tentando matar a sede em outra água Tentando matar a sede em outra água Quando eu andava na mão De calça velha e chevetão Ela me apoiava Quando eu tava na pior Numa maré de dador Ela me incentivava Quando ninguém acreditou Foi só ela que confiou Apostou em mim E pouco a pouco eu fui trabalhando O tempo passando E tudo melhorou Hoje eu já não sou mais pobre Sou um moço nobre Deus me abençoou Tô de boa Tô à toa Tô viajando por aí Tenho casa Carro novo Tô amando Tô feliz Compro joias Dou pra ela Tudo o que ela quiser Quiseria desse homem Se não fosse essa mulher Tô de boa Tô à toa Tô viajando por aí Tenho casa Carro novo Tô amando Tô feliz Compro joias Dou pra ela Tudo o que ela quiser Quiseria desse homem Se não fosse essa mulher É JM, JM Eu era um plebeu na cidade Mas com garra e muita humildade Nunca desisti Lembro dos momentos difíceis Que ela olhou e me disse Você vai conseguir Quando ninguém acreditou Foi só ela que confiou Apostou em mim E pouco a pouco eu fui trabalhando O tempo passando E tudo melhorou Hoje eu já não sou mais pobre Sou um moço nobre Deus me abençoou Tô de boa Tô à toa Tô viajando por aí Tenho casa Carro novo Tô amando Tô feliz Compro joias Dou pra ela Tudo o que ela quiser Que seria desse homem Se não fosse essa mulher Tô de boa Tô à toa Tô viajando por aí Tenho casa Carro novo Tô amando Tô feliz Compro joias Dou pra ela Tudo o que ela quiser Que seria desse homem Se não fosse essa mulher Tô de boa, tô à toa, tô viajando, tô aí Tenho casa, carro novo, tô amando, tô feliz Compro joias, dou pra ela tudo o que ela quiser E seria desse homem se não fosse essa mulher Então aí você acompanhou o musical JM, também banda Destaque Nacional Vamos fazendo um intervalo comercial, vamos trazendo as empresas que estão junto com a gente Leve uma de nossas bandas até o seu evento, divulgue as suas empresas, divulgue a sua marca aqui no Bandos e Fartos Vamos trazendo então um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta Trazendo pra você banda Rota do Chope e também banda Cativa Você está assistindo o programa Bandas e Fartos Com Tana Teterres e as melhores bandas do Sul Cara na porta Você me corta Brincadeira parece Diz que sou sua vida Mas do amor duvida E se amadurece Vai pra conta da ex Pra conta da ex Amigo da som Se eu chorar A culpa dela Se eu beber demais E sair sem pagar Põe na conta dela Você bagunça a minha vida A minha cama E vai, vai Você volta com esse papo de saudade Que me ama e quem não cai Cai Você bagunça a minha vida A minha cama E vai, vai Por ela eu parei de beber Parei de sair Parei de fumar Diz o que adiantou Larguei a vida errada Caí numa cilar De empenho No amor Eu aposto É sempre assim A gente briga e se acerta Somos opostos Mas o amor se completa Aguento tudo Pois te amo E não é pouco Não vou te condenar Pelo fracasso Dessa vida Tão sofrida E sem sentido Já que tem outro Ocupando meu espaço Eu continuo Te amando Escondido Não era o ver Não era eu Aproveitaram da carência Dela e moeu Não era o ver Não era eu Eu tô gata Cheirosa De chapéu E roca No bairão Conselho com os paul Esconde o coração Esconde o coração Eu tô gata Cheirosa De chapéu E roca No bairão E o que é o amor? Se quando mais quero Não tenho você Quando mais preciso Não posso te ver Toda minha vida Vejo se perder E o que é o amor? Vejo de repente Tudo acabar Sem você Comigo Não sei me encontrar O mundo para mim Para se terminar De alguma coisa Basta fechar os olhos Que eu lembro você Me beijando outra vez É culpa do seu beijo Que eu estou indo embora Eu sei foi só um beijo Mas o que eu faço agora? Basta fechar os olhos Que eu lembro você Me beijando outra vez A boca Que na rua Me difama É a mesma Que do portão Pra dentro Me beija E a mão Que me faz carinhos Na cama É a mesma Que lá fora Me apedreja Esse perfume É masculino Assume que tá me traindo 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 Te conheço quando tá mentindo Pra que te quero coração Bate só pra machucar 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 Minhas tardes de verão Minha vida em suas mãos Minhas noites sem dormir Tá namorando de novo aquele cara Não pense que eu sinta a sua falta Eu tô chorando é de raiva Eu tô chorando é de raiva Tá namorando de novo aquele cara Não pense que eu sinta a sua falta Eu tô chorando é de raiva Eu tô chorando é de raiva Tá namorando de novo aquele cara Vem aí Tradicional festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima Em linha Barra Seca Liberato Salzano Domingo 5 de Maio Programação 10h30 Santa Missa Meio dia almoço 13h Rodada de bingo 14h Reunião dançante Com duas atrações Banda Céu e Cantos Cantos Olha a branca da mesa Em que bebo Rosas vermelhas Eu vou mandar entregar a vocês E mais Realce Show Realização Geração Livre Produções E comunidade de Barra Seca Traga toda a família Amigos E participe Atenção admiradores do ramo musical Leve o programa Bandas e Fatos E uma de nossas bandas para o seu evento Um programa com uma grande variedade de artistas e estilos musicais Tudo sobre seu artista preferido E as músicas mais pedidas nas rádios do sul do Brasil Ligue agora mesmo 559-9614-8333 Em horário comercial Ou 559-9929-9737 Ou no e-mail Bandas e Fatos Programa Arroba Gmail Ponto com Programa Bandas e Fatos Sempre divulgando As melhores bandas do sul do Brasil Domingo dia 12 Vem aí A tradicional festa da comunidade do bairro Ipiranga em Ronda Alta Pela manhã Missa Meio dia almoço Treze horas rodada de bingo Com ótima premiação Quatorze horas Reunião dançante com a banda Indecção Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Reservas de carnes pelos telefones 549-9929-8665 Ou 549-9674-2637 E 549-9648-1233 Eu vou fazer plantão naquela espina Domingo 12 de maio Tradicional festa da comunidade do bairro Ipiranga em Ronda Alta Realização geração livre produções Agência de publicidade e comunicação visual Líder e envelopamento Envelopamentos fantásticos Designer excepcionais Qualidade e durabilidade A agência D Conta com um renomado time em comunicação visual Deja o atendimento aos técnicos e envelopamento Especialista em fachada e painéis Mais que profissionais São pessoas empenhadas em garantir e proporcionar qualidade e durabilidade para você Agência D Publicidade e comunicação visual Em Maravilha Santa Catarina Telefone 49-3664-1423 Chegou a hora de colocar na sua mesa os produtos da Nona Muito mais saudáveis Pois são livres de corantes conservantes Produzidos com ovos frescos 100% caipiras Em Ronda Alta você encontra nossos produtos no mercado Lavarda E no Hiper Wagner Ou pelo ATS 999-54-2916 Da Nona Massas, capelete, torté e ravioli e lasanhas Mais qualidade na sua mesa A Prudente Produtora inova e lança seu novo site Prudente Produtora.com.br Muito mais dinâmico e moderno Aqui você encontra os melhores profissionais da voz A qualidade e agilidade que você precisa Com o diferencial que sua marca merece Acesse Prudente Produtora.com.br E surpreenda-se Prudente Produtora A voz é nossa O sucesso é seu 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 Você está assistindo o programa Bandas e Fatos, com o Tana Tenterres e as melhores bandas do Sul. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou as empresas que estão junto com a gente. Agência de Comunicação Visual, Prudente Produtora, Tiger System e também Massas da Nona. Vamos trazendo para você Banda Cativa e também Banda Rota do Shopping. Cara, para, para. Não estou legal hoje. Mas o que está acontecendo contigo, eu acho que estou sendo o esquecido por ela. Tô correndo atrás de você de novo. Paro no boteco pra abastecer meu corpo. Sem você meu mundo é vazio, é solidão. Vou me afogando na saudade, de copo na mão. Cada ignorada sua, eu destampo mais uma. Se eu fosse uma bebida, certeza seria o uísque, o esquecido no cantinho do seu coração, o esquecido no cantinho do seu coração. Se eu fosse uma bebida, certeza seria o uísque, o esquecido no cantinho do seu coração. Sem você meu mundo é vazio, é solidão. Vou me afogando na saudade, o esquecido no cantinho do seu coração, o esquecido no cantinho do seu coração, o esquecido no cantinho do seu coração. Se eu fosse uma bebida, certeza seria o uísque, o esquecido no cantinho do seu coração. O esquecido no cantinho do seu coração. Se eu fosse uma bebida, certeza seria o uísque, o esquecido no cantinho do seu coração. O esquecido no cantinho do seu coração. Se eu fosse uma bebida, certeza seria o uísque, o esquecido no cantinho do seu coração. 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 Vamos! Chegou a hora e vamos dançar. Vamos! 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 Noseman! Segue o frito e vamos! 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 Banda Cativa Banda Cativa Será impossível existir Sem seu amor nessa casa Isso é Banda G10 A original Diz que vai embora porque não aguenta mais Essa amarga solidão Já não sou romântico como eu era antes de te conquistar Esqueci dos pequenos detalhes que fizeram você se apaixonar E no calor do momento eu falei ao sair fecha a porta Tudo que está dizendo é verdade eu não posso negar Dói no fundo da alma saber que juntos não vamos ficar Como louco e imaturo eu não soube te valorizar E o amor que me dava eu perdi só me resta chorar E na verdade eu não sou tão forte como eu pensava Minha voz fala estou tremendo de medo Pois sem você não sou nada Se for embora vou morrer em vida E o meu mundo se acabará Será impossível existir Sem seu amor nessa casa E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava Minha voz fala estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora vou morrer em vida E o meu mundo se acabará Será impossível existir Sem seu amor nessa casa Arrependido Arrependido de todos os meus erros Eu te imploro por favor Que não me odeie e não me abandone O que forte eu não sou Que não me odeie e que não me abandone O que forte eu não sou O que forte eu não sou O que forte eu não sou Outra vez Você Me ligou, me usou, me iludiu da cabeça aos pés Você fez o amor Mais incrível subiu o meu nível de zero a dez Você não nega Sua fama na cidade inteira não erra Virei alvo, mirou o coração, acertou e já era Louca, sedutora, bandida, pistoleira Louca, sedutora, bandida, pistoleira Louca Você não nega Sua fama na cidade inteira não erra Virei alvo, mirou o coração, acertou e já era Louca, sedutora, bandida, pistoleira Louca, sedutora, bandida, pistoleira Louca, sedutora, bandida, pistoleira Louca, sedutora, bandida, pistoleira Louca, estutora, bandida, pistoleira Pistoleira Muito bem, você acompanhou o Banda Corp e Alma e também Banda G10 Vamos trazendo as chamadas das empresas que estão junto com a gente Daqui a pouco a gente volta trazendo mais música na nossa programação Você está assistindo o programa Bandas e Fatos com Tanater Terres e as melhores bandas do sul A Prudente Produtora inova e lança seu novo site Prudente Produtora ponto com ponto BR Muito mais dinâmico e moderno Aqui você encontra os melhores profissionais da voz A qualidade e agilidade que você precisa Com o diferencial que sua marca merece Acesse Prudente Produtora ponto com ponto BR E surpreenda-se Prudente Produtora A voz é nossa O sucesso é seu E usou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto